A gente sabe que nem sempre as fabricantes acertam. Alguns carros viraram micos tão grandes que ninguém faz questão de lembrar. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar cinco exemplos para você. A Ford fez um baita sucesso com o EcoSport em 2003, mas quase pôs tudo isso a perder com o lançamento do Supercharger. Ele tinha um motor 1.0 com 95 cavalos, contra 98 do 1.6. A diferença de preço era pequena, mas a de desempenho, gigante. Com pouco torque em baixas rotações, ele demorava para embalar e saiu de cena rapidinho. O Polo 200 TSI não foi o primeiro Polo 1.0 da Vox. Em 2002, a marca aproveitou o IPI menor para carros 1.0 e botou o motor do Gol no hatch. Mesmo com as mudanças feitas só para ele, o Polo sofria para embalar com 79 cavalos. O golpe final aconteceu um pouquinho antes do lançamento. Quando o governo baixou o IPI para carros 1.6, e a diferença de preços do Polo 1.0 para 1.6 caiu bastante. Ou seja, o Polo 1.0 virou um micão. Esse aqui é o mico dos micos. Em 2008, a Dodge mostrou o Trazo C, que seria lançado no ano seguinte. Só que ele era um Nissan Tida Sedan com outro logotipo. E nem era o da Dodge. O Trazo C ia disputar mercado com as versões mais baratas de Civic, Corolla e Vectra. Além de outros como Linea e Polo Sedan. Só que isso nem aconteceu. Em 2009, a Fiat comprou a Chrysler e teve a sensata ideia de matar o Trazo C. Um atraso de vida para todo mundo. A Pantanal foi a primeira picape feita pela Troller. E a última também. Lançada em 2006, ela tinha cabine simples e opção de tração 4x4. Só que ela teve vida curta. Alegando problemas como trincas no chassi e perda de estabilidade em situações extremas, a Ford, que mandava na Troller desde 2007, recomprou todas as 77 unidades produzidas. Quem não quis vender, precisou assinar um termo de responsabilidade e assumir nos riscos. Que coisa, hein? Esse mico acabou de sair do forno. A Mercedes já tinha confirmado o lançamento da Classe X do Brasil em 2019. Só que em abril, ela decidiu voltar atrás e cancelou a produção da picape na Argentina. Ela seria feita na planta de Córdoba, de onde também sai a Nissan Frontier. Ah, e detalhe. A Aliança Renault-Nissan já tinha investido 600 milhões de dólares para fazer as duas picapes lá.